Essa vai ser a minha melhor figarice O miserável é um gênio Te agarro pela cabeça O bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado Rápido virado na desgraça Amigo, deixa eu começar a jogar também O jogo é sério Pra você que comprou o meu e o seu Tu não posso jogar? Toma! Come on! Come on! Peraí, aí Bateu Fight, Flap! Come on! Round 1, Fight! E aí Boa! 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 Agora eu vou ir! Eu vou ir! Nossa! Ela abaixou! Então você pode ir e ir! Então você pode ir para o-cho. Bom dia depois! Cada uma vez sem você vai. E aí? Então você pode ir! Então você pode ir. Tinha mais! Tinha mais! Estou bom! Tinha mais! Tinha mais! Tinha mais! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quasi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz! Agora eu vou ver com ela! Mezende-se Está quando? Art3K Art3K Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que isso, mano! Isso é louco! Ih, botou o Ki, cara! Nossa! Botou o Ki pra pelar, mano! Isso é louco! Tito Kof Tá dando umas dociladas a um, é impressão minha Sim, o Kof não sofre Sim, o Kof não sofre Viva Mecho! Round 3, vai! Viva! Viva! Estou 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 Não sé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.